Como é bom poder se reunir com a família Os amigos e os vizinhos vêm também Viva a filha! Senta e churrasquea, galera bota a pilha Quero Viva Skin! Tem sabor, cola, uva, guaraná É tão gostoso Tem limão, tem laranja É tão gostoso Pro vovô, pra vovó, pro titio e pra titia Tem pra todo mundo, pode chegar Viva Skin! Viva! Viva Skin! Delícia, tamanho, família! Viva Skin! Viva Skin!